Hum, preciso divulgar o meu canal. Ai, já sei. Ai, vou me divulgar pra essa aqui. Oi, amei o seu canal. Já me inscrevi e cliquei no gostei. Também tenho um canal. Se inscreve no meu também. Ai, ficou ótimo. Ctrl C. Agora vou procurar outro. Ah, essa aqui é bonitinha. Ctrl V. Ok. Agora eu vou fazer mais uns 10. Se deparou com um comentário desse, levanta a mão. Não precisa ser youtuber nem blogueira pra se ver isso, por aí. É só você ter uma página no Instagram, uma página no Facebook. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Já notaram que antes mesmo dessa blogueira, começa a aparecer aquele monte de gente querendo ser seu amigo, pedindo solicitação de amizade, pessoas que você nunca viu na vida. E que pior, não tem nem amigos em comum. Da onde que eles aparecem? Como que eles te encontram? Isso é caso de Globo Report. O fato é que eu não entendo isso. É isolamento? O que que tá acontecendo? As pessoas estão solitárias? Ou é o fato delas quererem ter um monte de gente que não tão nem aí pra você te seguindo? Eu não consigo entender isso. Eu como youtuber e blogueira, eu quero ter as pessoas me seguindo. Eu quero ter elas inscritas, quero ter milhões, bilhões. Mas eu quero que as pessoas gostem do que tão vendo ali, que venham aqui e que continuem, que curtam, que participem. Mas não, eu vejo pessoas implorando por curtidas, implorando por seguidores, implorando por comentários. Existem grupos que eles fazem trocas de curtidas. Pra que é isso, meu Deus? Pra quê? Pra quê? Pra você mostrar que você é grande? Que você tem um monte de pessoa fantasma, né? Porque aquelas pessoas tão ali só pra ter o rostinho ali. Porque quando você postar uma foto, quando você postar um vídeo, aquelas pessoas não tem saco pra te atentar. Sabe por quê? Porque elas não te conhecem. Elas não sabem quem você é. Elas não sabem o que você faz. Pra que que elas vão fazer isso? Pra que que elas não curtiram você? Elas estão ali só porque você pediu. Mas pra provar que eu não sou essa ogra toda, e se você é do tipo dessa pessoa que eu estou descrevendo, calma, calma que tem solução. E eu vou dar algumas dicas básicas de como você pode divulgar o seu canal sem encher o nosso saco. Olha que legal. Se você encontrou o meu canal, ou qualquer canal que for, assista de verdade pelo menos um vídeo. E veja se você realmente gostou. E comenta naquele vídeo coisas sobre o vídeo. Não precisa colocar, olha, também tem um canal. É claro que você pode até colocar se você realmente assistiu o vídeo, sabe? Teve um monte de gente que colocou assim, ah, adorei essa blusinha, onde você comprou? E tava lá escrito, comprinhas do AliExpress. Ou seja, nem leu e se divulgou. Então não seja essa pessoa. Porque isso vai fazer com que você crie distância das outras pessoas, e não aproximação. Então comece a comentar, comece a assistir e comentar de verdade. Normalmente, tem um nome já em cima, e a gente vai saber que é de um canal. E conforme você vai comentando, eu já entro por curiosidade. Eu vejo que essa mesma pessoa já comentou em vários vídeos meus. Opa, vou lá dar uma olhadinha nela. Você começa a chamar a atenção de uma outra forma. Você vai chamar uma curiosidade espontânea. Não precisa ficar implorando por carinho ou por atenção. Dá pra entender a diferença? É muito mais sutil. A mesma coisa no Facebook, a mesma coisa no Instagram. A gente consegue ver as pessoas, as mesmas pessoas que estão lá curtindo, as mesmas pessoas que estão lá comentando. Sempre, quando você tá marcando presença, você tá sendo notado. E a partir desse momento, você começa a despertar uma curiosidade, e as pessoas vão até você. Então, por favor, não seja assim. Se você quer ter sucesso nesse ramo, eu não posso dizer porque eu também não tenho sucesso. Mas isso é muito chato. Eu não faço assim. Talvez se eu fizesse como você aí, que talvez faça isso. Não tô dizendo que todos fazem. Talvez eu tivesse muitos mais seguidores, muitos mais, sei lá, curtidas, enfim. Mas eu não quero isso. Eu quero um público fiel a mim. Eu quero construir a minha família. A família do Poupiti Rosa. Eu quero que todo mundo, as mesmas pessoas que clicaram pra se inscrever, que tiveram esse trabalho, eu quero que elas tenham o mesmo trabalho prazeroso em quê? Participar comigo. Comentar comigo. Curtir os vídeos. Que realmente estejam ali interagindo comigo. E quando eu poste um vídeo, eles vão lá correndo ver o que eu tô postando, porque eles estão com essa curiosidade de saber Ah, o que será que a Josi postou hoje? E não aquela coisa. Ai, é aquela guria que eu me inscrevi pra ela se inscrever também. Ai, vou até me desinscrever. Sabe? Então assim, não me indiquem inscrições, não me indiquem curtidas, nada, gente. Seja em Instagram, seja em Snap, não façam isso. Sejam vocês, sejam autênticos, e façam um trabalho legal. Se esforcem em ficar no mundo de vocês ali, criando coisas bem interessantes pra que as pessoas tenham vontade de ir até lá você. E é isso, gente. Eu não vou ficar falando que quem sou eu, não me julguem, ou me julguem, não sei. Vocês concordam comigo? Falei besteira? O que vocês acham? Realmente quero que vocês comentem aqui embaixo dando o palpite de vocês. Se vocês gostaram, dá o joinha e se inscreve se realmente gostam do que vem aqui. Não precisa ser só por esse vídeo. Dá uma fuçadinha aí e vê toda a essência do palpite rosa. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!